No episódio anterior de Turma da Goiaba, a turma ficou desesperada porque a Amora engoliu uma moeda. E onde é que tá isso? 5 e 25? É a mesa da sala. Amora! Caramba, ela tá aqui. Perto das moedas. 5, 5 e 5, 5 e 10. 5 e 15. Não, tá faltando uma moeda. Amora, deve ter caído, gente. Tem que ter caído. Vamos procurar. Amora, você viu a moedinha que tava aqui? Quem viu? Deve ter caído, gente. Tem que ter caído. Vamos procurar. Amora, você viu a moedinha que tava aqui? Quem viu, queridinha? Não. Você viu? Uma moedinha igualzinha a essa. Ela tava aqui em cima da mesinha. É, e agora sumiu. Você não pegou, né? Você não comeu, né? Você não pegou, né? Por favor. Amora, cadê essa moeda que tava aqui? Você pegou? Eu gostei muito quando chegou os doces, mas o que eu pensei que eu não gostei foi que a Amora engoliu a moedinha. Aí ficou na garganta dela. Aí ficou na garganta dela. Por isso, depois vai ser culpa de quem? Calma! O dinheiro. A culpa é sua também. É, porque é o emprego e você não pensou na Amora. Você não pensou na Amora. Gente, você também não. Do jeito que eu tô errada, você não pensou na Amora. Agora que tu vai pensar. A briga não vai dar nada. Então o que nós vamos fazer? Diga, Luiz. Eu e a Alga, a gente vai procurando a moeda, ver se ela não engoliu. E vocês vão ver lá no mercado se o cara deu o troco certo. Tá bom. Eu confesso que eu briguei muito com a Aneta. Mas no fundo, no fundo, eu ouvi que eu tava errada também. Porque eu não deveria ter jogado de uma vez as moedas na mesinha. E se eu deveria ter matado uma bebê? Sabe o que eu acho? Cada andar é uma irresponsável. Ela tinha jogado as moedas lá em cima da mesa. Mas eu também vi, eu também tenho um pouco de culpa. Porque eu vi ela jogando lá em cima e eu não falei nada. Só depois que eu fui falar. Eu vou ficar muito triste se eu for presa e se a bebê morrer. Porque na cadeia não tem parquinha. A gente não pode se divertir com os nossos amigos. Será que a Amora vai morrer? O troco que você deu agora, quase agora pra nós. Você tem certeza que você deu três moedas certinho? Tá certinho. Pode conferir que tá certo. Tem como é que eu ia achar na câmera de segurança? É, bem sim. Tem como é que eu ia achar na câmera de segurança? eu tô com medo da irmãzinha do Luiz morrer ai menina vê essa boca pra lá mas a moeda não mata não ela vai cagar a moeda Luiz e aí a gente olhou a câmera em tudo e o Drogo trava certo E aí como como para não tirar o que o bebê engoliu que o bebê engoliu ó tá escrito ali que pode sair com uma cirurgia cirurgia tá maluco tem aí pode sair no cocô é verdade mas tem que ser antes da sua mãe chegar tem manga manga goiaba com casca maçã com casca e goiaba é vamos para a cozinha pegar essas frutas eu não sei se tem todas essas me espera gente outra coisa que eu fico pensando também é sobre a mãe do Luiz já pensou ela chegasse lá e nós falasse sua filha tá valendo 10 centavos porque tem uma moeda dentro dela o que que será que ela ia fazer com o Luiz não quero nem pensar não é mesmo gente eu acho que a mora fez cocô nem olhe para mim nem olhe para mim que ela esfuma pedra papel tesoura gente vou colocar aqui mas ele não sou eu que vou mexer no cocô pedra papel tesoura presepí pra você é gostosinho que engraçadinho queria que fosse você aqui no meu lugar porque não é você reza pra eu tá aí reza pra eu tá aí ai tem que tá tem que tá toca vai no próximo episódio de turma da goiaba depois que soube de tudo isso a mãe da mora ficou muito brava e resolveu contratar uma babá para cuidar do Luiz o que será que a turma vai fazer a turma vai ter que se virar com a babá que contrataram confira no próximo episódio de turma da goiaba o que é que eu vou falar mesmo legal o que ele vai falar da nossa cidade de vinte cadê esse irmão 3,2,1 legal o que a gente pode fazer 1 não mocinha você não vai me dar pi... ahhh mitar como assim rasgar o dinheiro em quatro partes 3,2,1 como assim rasgar o dinheiro em quatro partes e aí e aí eu falo vai ela tem que ficar falando vai com essa discussão de novo mas demora um pouco uma discussão mais um pouco 3,2,1 mandara mandara porque você deixou um negócio aqui E você sabe que a criança é desse tamantinho. Se ela pegar e engolir isso, depois vai ser culpa de... Calma! Calma, meu! Calma, meu! Calma, meu! Pega de novo. Olha pra moeda. Olha pra moeda. Põe na boca. Não, olha pra gente quando você estiver falando. Você faz isso assim. Tá bom? Faz assim, ó. Sem olhar pra titia, tá? Põe aqui de volta. De novo. Põe, pega a moeda. Olha pra moeda. Põe na boca. Corta. Põe na boca. Põe na boca. Põe na boca. Põe na boca. Obrigado.